O primeiro treino livre não foi dos melhores para a Mercedes e para Lewis Hamilton. Em um GP da Inglaterra cheio de novidades, Hamilton não conseguiu ficar nem perto de Max Verstappen e a insatisfação do inglês ficou clara no rádio na conversa com a equipe. Então, atualmente P3, Verstappen, P1, 7 tenths. Norris, P2, Valtteri, P4, 2 tenths atrás. 7 tenths, onde vem isso? Boas para a Mercedes novamente.